O Sandro, que é quem sabe dessa surpresa, preparou tudo pra Jéssica, que não sabe de nada. E você, que já está sabendo de tudo, vai acompanhar aqui na Hora da Venenosa. E agora o organizador dessa surpresa toda, dessa festa toda, o Rodrigo, o Sandro me falou até, ele comentou o seguinte, ai, eu acho que eu nunca, não teria condições tão cedo de fazer um casamento bonito, de proporcionar isso pra Jéssica. Ele fez algum pedido especial, teve alguma coisa que ele falou assim, eu queria pelo menos isso, ou ele deixou ali a livre e espontânea vontade sua da produção, como que foi? Eles tinham o sonho de casar numa fazenda, né, e eles queriam conhecer Orlando, na Flórida. E isso aconteceu, eles casaram numa fazenda, ganharam uma viagem pra Orlando, e tem muito mais, eu acho que o mais importante é a gente celebrar o amor. E o noivo, o Sandro Pedroso, que ajudou a organizar toda essa surpresa junto com o Rodrigo Faro, tá aqui ó, se arrumando. Vamos invadir? Tô entrando, vem cá gente, olha só que a gente tá pegando tudo desde o início, olha o nosso se arrumando. Vem cá, vem cá que eu já achei ele, olha quem tá aqui, Sandro. Oi, vamos entrar no banheiro com o Sandro, gente, vem, vem, tudo bem? Tudo ótimo, bom? E aí, me conta como que foi essa questão de fazer uma surpresa pra Jéssica. Minha última entrevista solteiro, tá gente? Olha! Conta aqui, como que surgiu essa ideia de fazer essa surpresa? Porque alguns dias atrás você pediu a Jéssica em casamento, já tava tudo planejado ou como que foi? Já, já tava tudo planejado, já foi premeditado junto com o Rodrigo, o Rodrigo Faro, um querido. Eu já queria, né, ter oficializado há muito tempo a nossa união, né? Pô, a gente tem um filho de três anos, né? A gente até passou do tempo. Qual que é a desculpa que você arrumou pra ela hoje? Não, hoje eu não arrumei desculpa nenhuma, agora aí foi tudo com o Rodrigo, entendeu? E como a Jéssica tem um canal no YouTube e trabalha, né, com o Instagram, com essas coisas, e todos os clientes dela vêm atrás dela através de e-mail, pra fazer foto, né, que ela é blogueira, né? E convidaram ela pra fazer um ensaio de vestido de noivas. Olha só, momentos antes, antes da gente sair daqui e largar o Sandro aqui nos momentos finais, tem o Noah que já tá prontinho. Filho, você me enche de orgulho, né? Sim. Enche de orgulho, né, filho? Sim. É, vamos contar que a gente vai casar com a mamãe hoje? Sim. Vai ser lindo, não vai? Vai. Fala assim, é tudo nosso. Tudo nosso. Fico tão nervoso, não. Você tá bem, você tá alinhado, Noah tá lindo, tá tudo lindo, os convidados todos lindos aqui, pra ver vocês, ver esse momento tão feliz de vocês. Corte! É, o problema é que a surpresa, né, a atenção, vamos ver se ela vai aceitar, né? Não, mas que isso, gente, aceitou o pedido, o mais difícil é aceitar o pedido, depois de aceitar o pedido, não tem como fugir. É, né, agora. Agora já era, não foge mais. O bom de ser surpresa é que não teve despedida de solteiro da parte dela, né? Ah, teve da sua? Peraí, peraí, gente, eu vou só demorar aqui, porque teve despedida de solteiro da sua parte? De jeito nenhum, imagino. Fabrício, que é, além de um grande parceiro da Record, hoje você é principalmente amigo da Jéssica, né, amigo da família, e veio prestigiar esse momento tão bonito pra Jéssica. Você já sabia, sabia de todos os detalhes, ou você ficou sabendo agora também por último? Não, foi surpresa, né? Surpresa é surpresa pra todo mundo, né? E sabe o que é mais interessante? É esse amor que os dois demonstram, né, Cristal? Isso que é interessante, a gente vê nos olhos deles a surpresa que eles tiveram, que a Jéssica teve principalmente, e a gente também, né? É uma surpresa maravilhosa. A Leandra, além de prima, é grande amiga da Jéssica, né, Leandra? Não podia faltar nesse momento tão especial pra ela? Não, de jeito nenhum, não faltaria por nada no mundo, de jeito nenhum. Agora vamos fazer uma fofoca, porque a gente tá no casamento da Jéssica, é um casamento surpresa, tem gente que tá quase casando também, como é que é? E o seu sai quando? Ué, eu também tô esperando, quando é que vai sair o meu casamento? Tô aguardando, ó, ô Lucas, seu prazo tá vencendo. A mãe da noiva, presença mais que especial nesse dia tão bonito, né, Priscila, tão especial pra Jéssica, e pra você também, né? É, são nove meses que eu estou sem ver a Jéssica, então eu fiquei muito feliz e agradecida também. Quando você ficou sabendo que ia ter um casamento surpresa, que ia ter esse momento feliz, o que você sentiu como mãe da Jéssica e o que você pensou na hora? Ah, é muita emoção. Eu falava assim, nossa, será que é verdade? Mas aí quando eu vi tudo pronto, organizado, e ainda não poder falar pra ela, assim, né, que era surpresa, né, foi muito bom. E foi surpresa mesmo, né, foi aquela correria, mas foi muito bom, foi ótimo, né, foi só alegria, mas pegou todo mundo de surpresa, né? A senhora também ficou assim, emocionada e, tipo, com aquela emoção, além de emoção de ser a mãe do noivo, mas por ser uma surpresa, pela Jéssica não saber de nada. Com certeza, eu acho até a minha emoção maior foi por ela, sabe? Porque o Sandro, assim, sabe como é, a mulher é mais sensível, né? O casamento é mais voltado pra mulher, dá a impressão que a gente dá um maior valor, né? Festa boa que se preze, tem música boa e pra animar o casamento do Sandro e da Jéssica, Manso, nosso queridíssimo Manso, participou do Defó, já teve na Hora da Venenosa e agora veio alegrar os convidados, né, Manso? Sim, tô tendo essa honra de estar aqui e a música não pode parar, tô aqui mandando ver enquanto eu falo com vocês. De jeito que os convidados não querem ficar sem música boa. Manso, como que foi pra você a hora que você ficou sabendo que ia cantar num casamento que era surpresa pra noiva, principalmente? Já percebeu que tem uma grande surpresa pra ela e a gente vai acompanhar agora o momento que a Jéssica vem aqui pra igreja pra ver, né, que o Sandro tá ali esperando ela. Vamos acompanhar? Me conta como é que tá o coraçãozinho agora? Agora já tá mais calmo, mas foi uma surpresa que vocês não tão entendendo. Se fosse pra você ter feito, teria sido desse jeito. O Sandro acertou? Acertou. Acertou. Gente, ele acertou em tudo. Em tudo. E eu acho que, na verdade, foi Deus que proporcionou tudo pra gente. Porque a gente tem uma fé muito grande, eu sou cristã e eu creio que tudo foi preparado e planejado por Deus. O que mais que a gente pode esperar agora depois do casamento concretizado? Ó, eu quero muito ter mais dois filhos, eu sempre comentei isso, assim, nas minhas redes sociais e tudo mais, só que eu quero esperar mais um tempo. Assim, mais uns anos mesmo, porque o Noa, ele veio de surpresa. Então eu quero planejar, quero estar estabilizada, tipo, na minha vida, pra eu poder planejar um outro filho, pra gente poder receber ele, assim, com tudo planejado. Nossa, é uma loucura e correria que foi o Noa, mas o Noa é a maior bênção que Deus já me deu e o Sandro e minha família. Mas, nada assim, gente, vou engravidar agora, entendeu? Não. Espera, espera, calma. Ó, agora a gente vai liberar a Jéssica, porque ela vai descansar mais um pouquinho, depois tem que voltar pra festa, tem muita gente lá querendo te ver. Mas vamos fazer o seguinte, Jéssica. Vamos fazer uma coisa? Por favor, adoro, enquanto conta. Meu maior sonho, tipo assim, um dos meus maiores sonhos, eu tô até arrepiando, se realizou, que é de conhecer a Disney, você viu? Ai, eu vi, gente, que máximo! Você vai, menina, você acredita que eu também tenho esse sonho? Você vai fazer um trato comigo. Você vai tirar uma foto sua e do Sandro, com aquelas orelhinhas lá do Mickey e da Minnie, e manda pra gente que a gente vai mostrar essa viagem na hora da Venenosa. Pode deixar. Não, pode deixar. Combinado? Eu mando exclusivamente por você. Ótimo. Agora, como a gente tem que liberar você, eu queria que você deixasse aquela declaração pro Sandro, porque isso tudo que ele fez em parceria com o Rodrigo Faro foi uma maravilhosa declaração de amor pra você, pra mostrar o quanto ele te ama, o quanto eu acredito que ele é agradecido por você estar acompanhando, ele tá sempre do lado dele. Deixa aí a sua declaração pro Sandro também. É, amor, eu te amo muito, muito obrigada por tudo que você tem feito por mim, muito obrigada por ter me escolhido. E é isso, gente, fica o recado aí pra vocês. Amor é uma escolha.